Música 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 Acesse tudo a mão não, tá? Entra, 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 entra. Dá para ele não fechar um trabalho. O que é que você quer? 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 O que você quer? O que você quer? O que é 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 que você quer? O que você quer? O que você quer? O que é que você quer?